Olá, pessoal! Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Benfica, deixar o like neste vídeo, comentar suas opiniões e ativar o sino das notificações na opção Todas, para não perder nenhuma novidade. Agora, vamos às notícias sobre a recente contratação do jovem talento pelo Sporting de Braga. Fique com a gente! O Sporting de Braga anunciou na última terça-feira a contratação de João Pereira, um jovem talento que estava nas categorias de base do Benfica desde 2019. O contrato é válido até 2027. É uma enorme felicidade assinar pelo Sporting de Braga. Vou-me dedicar ao máximo em campo para honrar esta camisola. Estou muito entusiasmado com esta nova fase da minha carreira e espero contribuir para que a equipe alcance os objetivos. Traçados para esta temporada, declarou João Pereira aos canais oficiais do clube. Antes de se transferir para as categorias de base do Benfica em 2019, João Pereira destacou-se no Vitória SC. Durante sua passagem pelo Benfica, ele integrou as equipes de iniciados, juvenis e juniores, acumulando um total de 16 jogos na última temporada pelo Sub-19. Agora, João Pereira está de volta ao Mim para defender o Sporting de Braga no escalão de Sub-23. O jovem defesa esquerdo demonstra confiança e determinação, prometendo dar o melhor de si para ajudar o clube a atingir suas metas. A expectativa é que sua chegada fortaleça ainda mais o plantel do Sub-23, trazendo mais qualidade e competitividade ao grupo. O clube e a torcida aguardam ansiosamente para ver o desenvolvimento e o impacto de João Pereira nas competições que estão por vir.